Então, meus amigos, um respeitado analista do mercado de criptomoedas, diante de toda essa situação que nós estamos, acaba de divulgar uma lista de três criptomoedas que, segundo a opinião dele, os investidores devem fugir porque tiveram o pior desempenho no mercado recente e podem continuar o movimento de baixa. Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E se você gosta desse tema, finanças e criptomoedas, aproveita para se inscrever nesse canal e deixar o seu like aí, que me ajuda bastante. O primeiro link na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Meus amigos, como vocês já devem ter ouvido falar, todos os mercados caíram após o simpósio econômico do Jackson Hole, do Banco Central na sexta-feira, com o Nasdaq caindo quase 4% e o S&P 500 perdendo 3% e o Bitcoin caindo 6% no dia também. Nos últimos sete dias, o Bitcoin perdeu mais de 12%. Em seguida, Jeremy Paul reafirmou o compromisso do Federal Reserve de conter a inflação, afirmando que o Fed continuará a aumentar as taxas de juros em um ritmo que trará alguma dor aí para a economia dos Estados Unidos. E quanto à inflação, ele disse que ainda está perto do seu nível mais alto em mais de 40 anos e que o banco usará suas ferramentas com força para combatê-la. Com esse cenário indeciso, o analista Michael Molev disse que, embora a pressão de venda dos mineradores de Bitcoin está diminuindo, eles ainda estão vendendo suas criptomoedas mineradas. É verdade que os mineradores de Bitcoin estão liquidando suas participações, mas não na medida em que o fizeram durante o banho de sangue da mineração no início do verão, quando grandes entidades despejaram cerca de 24 mil PTC, afirmou. Ele também aponta que, em termos de análise técnica, tanto o RSI quanto o estocástico mostram uma condição de sobrevenda nas últimas duas semanas, onde 82% do movimento de preços foi de baixa, o que sugere que a tendência pode estar se invertendo, mas não no curto prazo. Portanto, há mais aperto para o Bitcoin pela frente. E de acordo com a lista do analista de criptomoedas Michael Molev, A primeira criptomoeda é a APM Coin, uma criptomoeda nativa de uma plataforma de pagamento e gerenciamento de recompensas de clientes baseadas em blockchain projetada para melhorar a eficiência e a credibilidade da negociação de atacadista para o comprador. No início de agosto, a Binance US retirou o ativo depois que a SEC citou o APM como um título não registrado durante a sua investigação sobre a negociação de informações privilegiadas da Coinbase. Em segundo lugar, ele indica para os investidores fugirem, pelo menos no curto prazo, do Sporting, que é uma plataforma NFT multiesportiva, onde os NFTs do Sporting permitem que os usuários interajam com esportes por meio da coleta, negociação, jogo e ganhos. E fechando a lista, o analista aponta a Everdome, que é um metaverso dentro do ecossistema MetaHero, e o seu objetivo é criar uma experiência onipresente na Web3 usando gráficos hiperrealistas. Bom pessoal, nem sempre moedas em baixa significam bons investimentos, né? Muito obrigada por terem assistido e até mais!